Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, o foco da semana que vem é justamente a reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária. Na verdade é a diretoria do Banco Central que se reúne a cada 45 dias para discutir assuntos de economia e principalmente estabelecer o patamar da Selic, a taxa oficial de juros. E infelizmente o presidente do Banco Central já está sinalizando que vai promover mais um aumento da taxa de juros. Uma loucura. Nas últimas quatro reuniões a taxa foi aumentada e o argumento que é utilizado e que é importante a gente dizer é repercutido pelos órgãos de imprensa, as grandes redes de televisão, os grandes jornais ligados obviamente aos interesses do sistema financeiro, é que não tem jeito. Porque a inflação estaria voltando e a única forma que o governo teria de combater o risco da inflação é através da taxa de juros. Bom, a gente sabe que isso não é verdade. O que tem ocorrido atualmente é que o aumento do índice dos preços, que é verdadeiro, a gente está com o índice anualizado, os últimos 12 meses, superior a 8%, o IPCA, que é o índice oficial, e o limite que a meta da inflação tem um limite superior é de 5,25. Mas aumentar a taxa de juros não vai resolver esse problema. A grande influência sobre o crescimento dos preços vem, primeiro, da alta dos alimentos, dos produtos agrícolas de uma maneira geral, e por outro lado, dos preços associados tanto ao petróleo quanto à energia elétrica. Esses são elementos que influenciam o crescimento dos preços e sobre os quais a taxa de juros não vai fazer efeito absolutamente nenhum. Ninguém vai diminuir a sua conta de luz porque a Selic subiu. Não é isso que está colocado. Ninguém vai diminuir o consumo de carne, o consumo de arroz, que, na verdade, já estão diminuindo, já tem algum tempo, porque a Selic subiu. Ninguém vai diminuir o seu consumo de gasolina ou deixar de usar o transporte público porque a Selic subiu. De maneira nenhuma. A hipótese que está por trás desse tipo de avaliação é que, no conjunto da economia, do ponto de vista da chamada demanda agregada, como se diz no economês, se você aumenta a taxa de juros, então os tais dos agentes econômicos estariam dispostos a retirar recursos que seriam destinados a consumo e alocá-los para a poupança em razão da maior rentabilidade dos títulos, em geral, de poupança, por conta do aumento da Selic. Só que, o que acontece? A grande maioria da população mal consegue chegar no final do mês. Não existe recursos sobrando para poupança, ou recursos sobrando do consumo que possam ser direcionados. Muito pelo contrário. Os indicadores estão mostrando que você tem vários tipos de inflação. E, pegando dois casos extremos, segundo as classes de renda, a população muito baixa, a população muito pobre, é aquela que mais sofre com a inflação. Para esse segmento da sociedade, a inflação não foi de 8, foi de 10,63. Ao contrário, se a gente pensa no topo da nossa pirâmide, a população muito rica, esses tiveram ainda uma inflação menor do que a média. A média dos 12 meses está em 8,63 e a população muito rica ficou afetada com 8%. O que significa que a inflação dos mais pobres, dos muito pobres, ela é 32% maior do que a inflação dos mais ricos. Isso só tem uma explicação e uma verdade. O fato é que a inflação, o crescimento dos preços, ele é um fator que aprofunda a desigualdade social e econômica e escancara a questão da concentração de renda. Porque a população de baixa renda, o que acontece? Ela concentra, basicamente, seu consumo em aluguel, em alimentos e transportes. Não existe recursos sobrantes para consumo supérfluos, para aquisição de bens, essa coisa toda. A gente está com 14 milhões de desempregados, vamos lembrar. Os que estão empregados ou estão na informalidade ou estão recebendo menos daquilo que deveriam ou que recebiam no passado. Não existe recurso sobrando. E justamente esses quesitos essenciais, básicos do consumo, são os que mais foram penalizados com o crescimento dos preços. Então, o que o governo tem que fazer não é aumentar a Selic. Aumentar a taxa de juros só vai promover transferência de recursos do setor produtivo, da economia real, das famílias, em direção ao sistema financeiro. É só isso que faz. Se o governo quiser atacar efetivamente a questão da inflação, ele tem que atuar pelo lado da oferta, como a gente diz. Ele tem que ter uma política para a Petrobras que mude esse absurdo de aumentar os preços dos derivados a cada vez que a OTEP ou que a especulação no mercado internacional altera o preço do barril do petróleo. Porque o Brasil não precisa disso. A gente tem capacidade de extração de óleo e de refino para ser praticamente sal autossuficiente. Mas, há cinco anos, na época lá do Temer e do Henrique Meirelles, eles resolveram mudar essa política. A gente exporta óleo bruto, que é uma loucura, e importa derivados de petróleo, levando as nossas refinarias a um grau de ociosidade estupendo. Isso é um crime contra a economia nacional. Nos casos dos alimentos, alguma coisa também pelo lado da oferta. Quer dizer, o governo Bolsonaro, através do super-ministro Paulo Guedes, resolveu acabar com a política dos estoques reguladores. O que é isso? Qualquer país do mundo, os governos, eles têm sob seu controle, porque é uma área estratégica, a alimentação da sua população, estoques reguladores, justamente. Quer dizer, uma quantidade enorme de produtos considerados essenciais e estratégicos, para justamente atuar em momentos como esse que a gente está vivendo. Uma crise de seca, um problema de quebra de safra, ou aumento de preços no mercado internacional, não importa. O governo pega os seus estoques reguladores e entra nesse mercado vendendo, forçando uma baixa de preços, que aí sim pode efetivamente contribuir para reduzir a inflação. A única coisa que a gente sabe é que aumentar a Selic, nesse momento, não vai dar efeito nenhum sobre a melhoria das condições de vida da grande maioria da população, ou seja, aqueles setores que mais sofrem com o crescimento dos preços. Ainda não vai dar efeito nenhum sobre a melhoria das condições de vida da grande maioria das condições de vida.